A galera tá dando uma volta nesse vídeo de belo verde e amarelo no Brasil, segura essa aí pra galera curtir na galáxia, falou cara! É isso aí, você está curtindo o CTV do Alit Mix, produzido por mim o DJ Wagner aqui do restaurante Fazendim no estado do Toquetins, oitava região brasileira aí, falou, falou miga, um abraço povo! É, um abraço galera do movimento, dos procedimentos, peça no moído! E aí, mais uma que marcou época, já foi embora mas continua no coração da galera, mais uma do DJ Agostinho do DJ Agostinho ao que liga aí, segura essa aí pra relembrar os tempos que não voltam jamais! É o CD Desovese Dance, feito! Esse é o CDzão da rapaziada do Grupo Mafia então, segura Fini! Um abraço zero um em memória aí, hein? O nosso final do boneco então aí! Parabéns, você tá aí zoando na galáxia mas continua no coração da rapaziada, hein? Falou pro Soneco, um abraço amiga! Uma vez, uma hora, você encontra aí numa atmosfera, hein? É o nosso amigo boneco que já se foi dessa pra outra mas continua no coração da rapaziada! O povo do Grupo Mafia, não salvem pra você, migão! Esteja num bom lugar, hein? Não dá nada não, faz parte da vida... Um abraço galera de São Paulo, Rio de Janeiro 02 e o tá turando né? É o CD do Grupo Máfia Máfia aí, frequência modulada então, migão 26.085 aí, é a frequência da rapaz Um abraço aí, unidade 13 de Gilvão Bem redondo, vai vendo Tá vendo mais um aí Mais uma lida e bela canção Que envolve esse sistema brasileiro Verde e amarelo aí Segura galera Vamos botar pressão, vamos botar pressão Que tem que chegar Se atrasar o horário da QRM Por nosso lado aí Só não pode esquecer de parar aí uns 200 quilômetros Poiar os pneus, ver se tá tudo certinho Depois o couro come de novo Quem tem rodoar, quem tem rodoar fica mais fácil então Quem não tem tem que parar pra conferir isso na boca fica escura, migão É o CD, pode pular no pés É o CD, pode pular no pés É o CD, pode pular no pés E deixando aqui pra galera a moda do momento O que tá na moda é aquele celular que vem com a vara de anzol de lado E o que tá na moda também vai ser naquele rádio Cobrinho, o PX, o Cobrinha Na hora que a Anatel vem dá pra esconder dentro do RACOL Eu não falei isso, não falei que dá pra esconder dentro do RACOL O CID, pode pular no pés E aquele celular novo agora que vem com a vara de anzol A gente tinha um colega meio com a radilha, aquele pequeninho Cobrinha Aí o menino falou assim, olha lá mãe, um celular com o PTT O celular do cara tem um PTT Carcule É mais um CDzão pra galera curtindo as madrugadas Batalada da 153 Como eu dizia antes aí, aqui até a lua fuma Segura galera Olha no retrovisor, vê as carlotas, três pontas, joga aí, outras raios violentas O que que é isso, o que que é isso, o DJ? Enquanto isso nós detona mais um, tá vindo mais um aí Aí mais um aqui de... Aí o super servizão dedicado aí Nosso amigo Saguinho representando aí Grupo GAC, Grupo Amigos de GOM É a linda e bela Santa Catarina Falou o Saguinho O que seria da galera se não fosse o Saguinho, levou o cervezão, hein? Só os originais que percorrem pela 153 A rodovia que freia o acessório, hein? E vocês dizem... O que? É o salão! E mais uma linda bela canção do Didier Wagner. Dedicada a galera de Cristalina, Estado de Goiás aí. É o nosso amigo Manin, sua F4000 frontal preta. Segura, Manin. Um abraço do Didier Wagner, também do Douglas. Galera curtindo aí o melhor da Dance Music, CVzão personalizado aí. Pelo Didier Wagner, o próprio original. Representando aí o BR-153, oitava região, Tocantinense. É o Manin e a sua F4000 frontal. Treta. Segura, Manin. Um uido aí. É a galera percorrendo esse mini belo verde e amarelo aí. Com as melhores cargas, os mais apertados horários. Então, cursindo o CDzão do Didier Wagner, botando pressão que não tem preguiça. É o nosso amigo Douglas, central de cargas em Cristalina. Postulamá, 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 em Cristalina, Estado de Goiás. Um abraço, nosso amigo Tazureia, né? Foi porque o capacete da Zureia ficou de fora. Será que o menino tem a Zureia pequena? Quando a Zureia nasceu, a mãe dele falou, Ô meu Deus, não sei se meu menino vai andar ou voar. Olha o tamanho da Zureia. Segura o uido aí, Douglas. O Tazureia vai ser o cunhado do Dogo, né? Alô, Dogo. Tem caminhão potente aí. Vai vendo. E o número da central de cargas aí, hein? Telefone 61-84-95-8209. Telefone da Oi. Oitenta e um sete cinco, nove sete, nove sete. Vai ser no número da TIM. E nove, dois, vinte e um, cinco, três, cinco, três, sete, cinco. Vai ser no número da Claro. Central de cargas do nosso amigo Douglas. Central de cargas aí. Diz que o Zureia pra andar de moto tem que pegar aqui esse negócio de orelhão. Ai, como eu sofro. E o nosso amigo Gelé diz que teve que fazer a adaptação no banco, hein? Pra caber o menino dentro. Cargulho o tamanho da criança. Pensa no menino rei pequeno. Segura, Geléia Bandirinha. Tá vindo mais um aí, rapaziada. Tem o raposão aí. O homem que tá fazendo tratamento psicológico, hein, migão? Aqui, Taizana, a galera tá falando. É, meu sogro. Você não falou isso não, Maris. E aí, meu sogro. I said it's too late Apologize Yeah Take another chance Take a ball Take a shot for you Oh And I need you like a heart Needs a beat But it's nothing new Yeah I loved you with the fire in Now it's turning blue And you say Sorry like the angel Heaven left me think was you But I'm afraid It's too late I apologize It's too late O homem que tá vindo pra Goiânia Tomou tanta pila Tava vindo até cavalo marinho na pista Aí começou It's too late Oh E o gordinho Me ajuda Me salva amigão Jorinha Gordinho I said it's too late 22º arrancadão de caminhão 22º arrancadão de caminhão 22º arrancada de caminhões Vão me abre Arroio do Silvio But I'm feeling good Baby I'm falling out of the moon The wine is my blood Sanápolis e Assit Olha o abraço do Abizangela Em Assando Nosso amigo Eu meu amigo Cocão Tô por aí Olha o abraço do Bozeiro Falou Eltinho Aí dona continuidade O CDzão da Trânsita Manda o ar aí Um abraço Nosso amigo Branco Então aí Aí um CDzão dedicado Nosso amigo Rogério O homem do freio motor O DJ Aí um CDzão da galera Da P.A. 150 aí Falou Tandera Falou galera Um abraço do DJ Wagner Até mais uma produção aí Se Deus quiser Aqui um dia nós faz mais um Pro maluquim né Vá pra rapaziada aí É o maluquim percorrendo Aqui a BR-153 A mais famosa da galáxia Aqui é onde só rodam os ninjas Vai vendo É isso aí Mais uma super produção Pra galera de Anapos aí Falou Guga Falou Pé de Lata Um abraço também O Cuecão Profeta Poca Um abraço também O Cachorrão É a galera Dona Poli Galera que desbanja talento Na 153 Ah No caos Um abraço também Um abraço também O abraço do meu Charles Paraíba e toda a galera de Anápolis. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL